Se vocês querem uma informação, o Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele tá doido pro Bruno Henrique voltar até a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Salve, salve, nação, nação, vambora aí, reagir e falar um pouco sobre o Flamengo. O Flamengo enfrenta o Alcas hoje no Maracanã, tentando a classificação, que pra mim já tá garantida, não matematicamente, mas virtualmente, já está garantida sim. E o Flamengo, ele precisa ganhar para tentar pegar o primeiro lugar do grupo. Primeiro lugar do grupo, mas também dependendo de um tropeço do Haas no outro jogo, na mesma chave. Então, no outro jogo, o Haas vai jogar na Argentina diante do Nublense. Então, a gente tem que torcer pro Haas, pelo menos perder o jogo em casa, que é uma coisa difícil. E o Flamengo ganhar no Maracanã para o Flamengo tentar pegar esse primeiro lugar, que é difícil. O Flamengo vacilou muito nessa Libertadores, mas a classificação praticamente já veio. O primeiro lugar, que é difícil, muito difícil isso acontecer, né? Mas aquilo, outro ponto aqui. O Flamengo ganhando, que pra mim deve acontecer, deve ganhar por 3x0, meu palpite aí diante do Alcas. Só que o desempenho do Flamengo tem que aparecer também, né? O Flamengo, geralmente, quando joga em casa, tem um desempenho bom. E é aquilo, resultado é importante. Só que o desempenho tem que acompanhar o resultado. Então, resultado e desempenho é bastante importante. Então, é isso aí. Vai deixando seu like aí, crédito aí, Espino Brasil. Deixe seu palpite também aí e vambora para o vídeo. Aqui, 24 graus é o que marca a temperatura oficial, mas sensação térmica aí de 28 graus. Pra logo mais, um pouquinho mais da meia no tempo, algo em torno de 22 graus. E o Flamengo tendo totais condições de avançar pra próxima fase no seu grupo. Só um desastre, um hecatombe causa a eliminação do Flamengo. Dá pra dizer que o Flamengo tá classificado, porque é uma matemática muito improvável. Agora, pra ser primeiro colocado, aí sim, precisa vencer o jogo, por diferença de dois gols. E torcer para o Racing empatar com o Will Blancy, jogando em casa, lá no Presidente Perón. Os jogos acontecem simultaneamente. Passa aqui atrás de mim agora um funcionário do Maracanã, dando aqueles retoques no gramado pra receber o jogo entre o Flamengo e Alcas. Lembrando que é o reencontro do Flamengo com o adversário da estreia. Aquele jogo lá no Peru, que o Flamengo perdeu por 2x1, jogando muito mal. E, claro, muita coisa aconteceu de lá pra cá. O time amadureceu, teve alguns percalços, como, por exemplo, a goleada sofrida diante do Bragantino. Mas é um Flamengo maduro pronto pra poder hoje vencer, fazer a festa da nação e seguir adiante na Libertadores, Abel. O que pensar, o que dizer, o que analisar desse Flamengo, que teve uma fase espetacular, com 10 jogos sem perder, não foi? Com o Sampaoli. E aí agora tem tido alguns altos e baixos. É normal? É normal, pelo estágio do trabalho, o Sampaoli ainda tentando encontrar a equipe ideal. Já encontrou uma base, mas o 11, a gente ainda tem algumas dúvidas, e certamente o treinador também, e pega um vácuo do Flamengo de muita incapacidade no departamento de futebol. E essa incapacidade tem se refletido muitas vezes em campo. Ou treinadores encontram jogadores sem o condicionamento físico ideal pra implementar uma proposta de jogo. E a gente percebe nesse Flamengo uma dificuldade de ter uma estabilidade na equipe, de a gente enxergar os 11 titulares jogando na sua mais alta rotação e no seu melhor nível. A gente sempre tem visto fases. Nossa, a fase do Gerson é muito boa. Olha, o Pedro tá fazendo gol. Olha, o Gabigol jogando como articulador. Mas nunca a equipe do Flamengo está bem. A equipe do Flamengo está voando. É, defensivamente. Isso desde o começo do ano. E essa dificuldade ajuda a explicar muito da fragilidade defensiva do Flamengo. É uma tendência, Fernando Campos, perguntar primeiro pra você e depois devolver pro amigo Rafa Marques? Acho que sim, pela forma que o São Paulo enxerga o futebol. As equipes do São Paulo costumam ter noves com mais movimentação, com mais mobilidade na frente. O Pedro é um 9-9. E um ótimo 9. Aí você pode me perguntar, com o Dorival deu muito certo? Deu muito certo. Acho que era uma virtude daquele time que foi campeão de Copa do Brasil e de Libertadores. Mas é outro técnico. O São Paulo já deu algumas declarações que esse time está muito distante do que ele enxerga. Do padrão que ele quer colocar nessa equipe do Flamengo. E eu não acredito que atualmente ele pense uma equipe com o Gabigol e Pedro. Acho que o Pedro é um cara que vai perder um pouco de espaço com o São Paulo. Ele vai buscar mais esse time com movimentação lá na frente. O Gabigol vai ser esse cara pra mim. É, os dois só jogaram juntos, né, Rafa? Com o Dorival, jogaram juntos. Chegaram a jogar juntos com o Paulo Souza. Mas aí não deu certo. Porque o time só jogava mal todo jogo. Ele foi muito claro. Ele disse pode ser que sim, pode ser que não. Se fosse uma coisa muito bem definida na cabeça dele pra ser algo assertivo, positivo, ele diria sim. Se ele deixou lá condicional, porque havia uma tendência pra não. Vocês querem uma informação? O Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele tá doido pro Bruno Henrique voltar até a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Tá esperando muito que o Everton Ribeiro comece a dar mais respostas. Volte a jogar, a performar no nível de elevação técnica que ele tem. Com o Rascaeta e com o Gabigol, ele quer colocar esse quarteto em campo. Com todo mundo em forma, o Flamengo vai ter em 2023, 4 anos depois, aquele quarteto ofensivo compondo novamente o time titular. Enquanto isso não acontece, ele vai bem com o Gerson jogando mais avançado. Ele trabalhou assim com o Gerson no futebol francês. E o Cebolinha, por enquanto, cumprindo muito bem o papel pelo lado esquerdo. Então não tem porque ele mexer. Agora o Pedro perdeu espaço sim. O campo fala e o Pedro precisa se pagar dentro das 4 linhas. Convenhamos, não sei a opinião dos amigos, mas o Pedro não vem justificando a titularidade não. O Rafa, só uma curiosidade. Porque tivemos jogo ontem no Maracanã, né? E eu queria saber a sua visão aí do gramado. O gramado tá bom? Porque o rapaz que trabalha aí, ele já passou umas 9 vezes atrás de você. Ninguém pode dizer que esse cara não tá trabalhando. Como é que tá? Tá tapete ou tá mais ou menos o gramado do Maracanã? Olha, vou dar até uma viradinha aqui pro lado esquerdo, pra poder trazer com mais filha de dignidade pro nosso campo de esporte. Tá bacana sim, Abel. Não tá 100% não. Tem algumas falhinhas naturais. Teve jogo ontem aqui, né? Do Fluminense contra o Esporte Cristal. O Fluminense se classificou com uma pouquinha de uma dose de dramaticidade. Agora o funcionário tá aqui trabalhando. Tem mais de um, né? Esse tá aqui perto do gol, à direita das cabelhas de transmissão. A gente percebe aqui no visual algumas pequenas falhas. O que eu entendo ser algo natural do desgaste causado pelo jogo de ontem. Agora, a gente sabe que o Maracanã sofre com a sobrecarga de jogos, né? Duas equipes que jogam muitas partidas, porque jogam todos os campeonatos, mandam suas partidas aqui no Maracanã. Duas vezes por ano, o estádio fecha pra poder ter uma reforma, um ajuste, um reparo no gramado. Isso vem acontecendo com muita frequência. Recentemente aconteceu, durante a data FIFA. O Fluminense, inclusive, mandou um jogo lá em volta redonda. Não é o gramado ideal, digamos assim, mas dá pra jogar e dá pra ver se o Alco joga mais. Não, com certeza. Eu perguntei em tom de brincadeira, achei interessante que o rapaz passou de novo agora há pouco. Mas é séria a pergunta, até porque o Sampaoli já reclamou de gramado ruim. Não só ele, vários técnicos. Jogadores também. Jogadores e técnicos de outros times têm reclamado de alguns gramados ruins. O Maracanã é um deles, porque tem muito jogo. Maracanã, qual mais? Castelão, Mineirão. E a gente sabe que o gramado é algo muito importante dentro do futebol. A gente tem uma tela com as possibilidades desse grupo, do Flamengo, desse grupo, que tem o Racing na liderança com 10 pontos ganhos. O Flamengo em segundo com 8, o Nublense 5 e o Alcas 4. Sem não se tem muita diferença. O River Plate... Tem da decisão em casa. Já é um segundo, não é? O River Plate é segundo. O que mais? O Atlético Mineiro é segundo. Tem da decisão em casa. Só isso. Você citou... E pra mim... Aí é opinião minha, não muda muita coisa. Mas pra muitos jogadores mudam, né? Eu sei que eu sou minoria, mas eu posso citar aqui centenas de casos em que time que decidiu em casa foi eliminado. E tem outra questão. Você citou a River, Galo e Flamengo. No início da Libertadores, esses três clubes eram colocados como os favoritos para o título. Óbvio, tem o Palmeiras também. E o Fluminense constrói também uma... Palmeiras que ainda não tem o primeiro lugar garantido. Tem que ganhar do Bolívar. Se empatar, o Bolívar é primeiro, não é isso? Pra reforçar a questão do... Como é que tá pesado nesse pote 2, nesse pote dos segundos colocados. É o que todo mundo fala também. Depois da fase de grupos, começa outra competição, a abordagem é diferente, você passa a priorizar cada vez mais a Libertadores. Então, a partir daí, muda de figura o cenário e aumenta também a exigência. Hoje, a possibilidade do Flamengo ficar fora é remotíssima, porque dependeria de uma derrota retumbante no Maracanã e do Inhoblense vencer bem o Racing fora de casa. Então, ficar fora é praticamente improvável. Classificação encaminhada, agora vai ser primeiro, segundo, isso muda pouco. O que importa pro jogo de hoje, pra mim, é mais o caminho da equipe. Como o Sampaoli consegue retomar uma... Eu não digo nem um ensaio de consistência que a gente viu na sequência de 10 jogos sem perder. Porque foi uma sequência também com muitos altos e baixos. Alguns jogos em que o Flamengo desempenhou muito mal, aquele segundo tempo contra o Cruzeiro no Maracanã, um time que, em alguns momentos, até mesmo contra o Santos, é muito passivo, aceita com muita passividade o cenário de imposição do adversário. Então, o Sampaoli deveria priorizar hoje, além do resultado, o desempenho e consistência da equipe. Principalmente, retomar uma consistência defensiva. O que esse time sofre de finalizações nos últimos... Trouxe seis gols nos últimos dois jogos, não é isso? E nos últimos cinco jogos, o Flamengo tem sofrido uma média de 20 finalizações. É muito pra um time que tem as pretensões do Flamengo na temporada. Mas isso já é um problema, já que começou no final da temporada passada e vai se arrastando, porque ninguém resolve. O Sampaoli não é esse cara. O Sampaoli não é esse cara que olha pra defesa e fala, ah, agora vou dedicar meu tempo a arrumar o sistema defensivo. Pelo menos nos trabalhos que eu acompanhei dele, não é isso. É um time que se paga muito na frente. Isso foi uma necessidade agora. Então, mas ele tem muita dificuldade em relação a isso. Ele prioriza a questão do jogo dele, da intensidade, da marcação-pressão. O problema do Flamengo é que... A marcação-pressão não faz parte do sistema defensivo? Era isso que eu ia falar. É isso que é o ponto. É, então. Essa marcação-pressão depende muito da condição física. O Flamengo começa a dar sinais de melhora da condição física. E sua tendência é que melhore a questão das ameaças de 20 chutes por gol. Porque você tem uma pressão lá na frente, você diminui a chegada do time adversário. Mas é um processo. Ainda é um processo. O Flamengo de Jorge Jesus era assim. Não era? É porque assim, o sistema defensivo, né? Ele começa lá na frente. E eu acho que às vezes a gente vê uma passividade muito grande. No próprio jogo na Vila Belmiro contra o Santos, a gente via isso. Não acompanhava. Falta o time impulsar mais sem a bola. Eu acho que está tendo dificuldade para assimilar um pouco as ideias. Por isso que o São Paulo ainda diz que o time está muito distante do que ele deseja. Para que esse Flamengo funcione coletivamente. Com e sem bola. Mas eu acho que tem muito de uma postura passiva que não pode acontecer. Com esse tipo de postura, é difícil a gente pensar o Flamengo sendo campeão. Até com o Dorival, que foi campeão na última temporada. A gente cita o Jorge Jesus, mas com o Dorival o time pegava também. Nos melhores momentos tinha pressão. O time estava se doando também nessa marcação. E aí em muitas oportunidades, porque não marcam desde o seu campo ofensivo, os atacantes lá. A corda explode aonde? Lá atrás. Na zaga. Com o Dorival, você acha que marcava bem? Fazia bem essa pressão? Melhor do que a gente está vendo atualmente. E jogavam o Gabigol e Pedro? Sim. Vocês ficam defendendo aí para o Pedro sem reserva, os senhores aí. Não. Ficam apoiando o São Paulo. Não é defendendo. O Ivair dos tempos modernos, jogador de bola, jogador de Copa. Não é defendendo. Muito fã do Pedro. Estou só analisando o que o São Paulo enxerga. Jogador de Copa, entre aspas, né? Porque ele quase não jogou, coitado. Mas estava lá. Estou só dizendo o que o São Paulo enxerga. As equipes dele costumam ter atacantes com mais movimentação ali na frente. O que o Milan de Esportes enxerga? Hashtag F360BR. Pode chegar e ocupar essa posição. Aliás, sobre o Alan, segundo informações recentes, faltam apenas detalhes burocráticos. Foi uma negociação que deu uma esfriada quando o Filipão chegou no Atlético Mineiro. Voltou a aquecer. O jogador quer jogar no Flamengo. Isso conta muito. Eu sempre digo isso aqui no programa e nos outros espaços também. O jogador de mercado joga onde quer. A palavra do atleta faz toda a diferença. É isso que o torcedor, às vezes, não entende. Não, porque o clube tem que contratar fulano. Porque o clube tem que contratar beltrano. O sujeito quer. O jogador quer. A vontade do jogador passou a ser soberana em muitos momentos no mercado do futebol. E o Alan quer jogar no Flamengo. Isso conta demais. Então faltam alguns ajustes entre hoje e amanhã. O Flamengo deve estar concluindo isso aí. Está aí. Peço para a nossa produção para colocar a mensagem do Cadu Sherman. Está aí. Faço questão porque o Cadu... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui. Flamengo enfrenta o Alpes pela sexta rodada da Libertadores. Precisamos da vitória para tentar a primeira colocação. Óbvio que o Flamengo se classificar em primeiro não é garantia de avançar para as quartas. Óbvio que, como eles comentaram, o time que avançar em segundo lugar tem uma... Um chaveamento pesado. River Plate, Atlético Mineiro avançar em segundo. Palmeiras, momentaneamente, está em segundo. O Flamengo está em segundo. Então é um chaveamento para as oitavas de finais difícil e pesado. Então o Flamengo possivelmente não deve passar em primeiro. Espero que sim, mas possivelmente não. Palmeiras passa se vencer o jogo. Então até o momento é um chaveamento pesado. E aquilo, 3x0, o Flamengo é o meu palpite. Além do resultado que o Flamengo deve fazer no Maracanã, quando o Flamengo joga em casa, com apoio de solucidas, na maioria das vezes o Flamengo chega e chega a apresentar um bom futebol. Sim, o desempenho é bastante importante. O Flamengo vem após essa data FIFA deixando muito a desejar. E o desempenho, o Flamengo esqueceu lá, antes da data FIFA. Então o Flamengo precisa retornar, retomar esse jogo, essa evolução que o Flamengo tinha antes da parada. 3x0, o desempenho tem que ser notado dentro de campo. E a situação do Alain, o Alain já deve ser... Aqueles problemas burocráticos já deve ser... Viajar para o Rio de Janeiro já, que já está na hora o Alain. E eu acho que o Alain, com o tempo, ele chega para ser titular. Uma coisa que o Rafa Marques disse, que o Sampaoli quer recuperar o quarteto mágico. Óbvio, com o Bruno Henrique voltando, eu acho que o Bruno Henrique, com o tempo, ele vai conseguir pegando seu espaço aí. O Cebolinha vai bancar e o Bruno Henrique consegue bancar, banca, e o Bruno Henrique pega a vaga de titular. E o Pedro, para mim, a cada jogo vai perdendo mais espaço, né? Mas isso é com o tempo. Enquanto o Pedro não mostrar o futebol que ele tem dentro de campo, o Pedro, para mim, a cada jogo vai perdendo espaço, né? Então, Pedro, já está na hora de apresentar o futebol, né? Meter uns golzinhos aí, porque está difícil, Pedro. Pedro e Gabigol, né? Os últimos 17 gols do Flamengo, nas últimas 10 partidas, foram 17 gols. E desses 17 gols, 4 foram da dupla Pedro e Gabigol, né? Então, essa dupla aí está a dever, né? Então, vambora para o vídeo 3 a 0, Mingão, EIC. Deixe o seu like.